Eu consigo ir além do teu olhar O que eu consigo é imaginar A riqueza, a riqueza O que eu consigo é imaginar O mundo eu consigo só admirar Mas olhando eu posso adeusar e dar Sua alma é o bem Nunca impedirá O pecado não consegue responder A marca de Jesus Resiste em você O que você fez ou deixou de fazer Novo todo mês Deus escolheu você Sua raridade não explora aquilo O que você possui Ou que sabe fazer Sua mistéria Deus escolheu você Você é o espelho Que aflige a imagem do Senhor Não chore se o lugar ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro por te ouvir Se você tem esse estilo Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer O ouro eu consigo só admirar Mas olhando eu posso adeusar e dar Sua alma é o bem O mundo caiu O que você tem esse estilo Ele está aqui O que você tem esse estilo Se o lugar ainda não consegue esconder A marca de Jesus Você existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em esse estilo Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui Ou que sabe fazer O que você tem esse estilo Deus não conseguiu Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor O que você tem esse estilo O mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Passaram o que o ouro por te ouvir Se você desistiu Não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais claro que o ouro por te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Tchau 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 Tchau